Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso, o canal DG Explica. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a conexão, configuração corretamente da sua Mi Band 8 Pro aqui no seu celular, utilizando o aplicativo Mi Fitness. Vou ensinar um passo a passo aqui do início até o fim, vou mostrar os principais erros que vocês cometem aí, para que você conecte essa pulseira e ela funcione perfeitamente, inclusive sincronizando suas atividades no Strava. Vai ser um vídeo bem legal aí, então se você precisa fazer a conexão, não sabe como, vou ensinar aqui nesse vídeo, ou se você conhece alguém também que tem aí, compartilha esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas e ajude essas pessoas aí a não ficarem perdidos, ok? Bom, vamos lá, a primeira coisa que vocês vão fazer quando receber, obviamente, abrir a caixa, conferir todos os detalhes. Ela vem desligada, não tem como você ligar ela através de botões, porque ela não possui botão. Então você vai ligar como? Você vai pegar o cabo USB de carregamento dela, vai conectar uma fonte de energia, de preferência um computador. Não utilize fonte de tubo de celular, porque vai queimar esse aparelho com o tempo. E você vai conectar ali, ó, é o ímã. Então se não encostar de cá, é só virar. Neste momento, essa pulseira, ela vai ligar, certo? É só esperar um pouquinho, já vai aparecer a logomia ali da Xiaomi, né? Você já pode retirar aqui o carregador. Olha só, você vai selecionar o idioma. Ah, DG, selecionei aqui chinês, japonês. O que é que eu faço? É só passar o dedinho da esquerda para a direita que volta, beleza? Esta aqui, pessoal, é a versão global. Ela tem o idioma português Brasil. Então se você comprou a versão chinesa, não vai ter o idioma português, beleza? Normalmente ela custa mais barato. Você vai rolar para cima e vai aparecer aqui, ó, esse QR Code. Neste momento, o que vocês vão fazer? Vão baixar o aplicativo de conexão que é o Mi Fitness, seja para quem tem Android ou iOS. Bom, vai lá na Play Store, que é aqui o nosso caso, e vai baixar. Eu já tinha esse aplicativo baixado, eu já tenho um cadastro. Para quem não tem, vocês vão baixar e vão fazer um registro. Vocês não vão tentar entrar direto, porque vocês não vão conseguir, beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, pessoal, está terminando de fazer a instalação, beleza? Vou abrir aqui. Presta atenção, porque no início muita gente erra, certo? Esse sistema aqui é o mesmo para a Mi Band 7 Pro e para o Redmi Watch 3. Inclusive, eu vou deixar no final aí um vídeo da Mi Band 7 Pro, a conexão, para que vocês vejam melhor também. Se vocês quiserem outras informações sobre a Mi Band, aqui no canal tem vários vídeos aqui para vocês assistirem sobre ela. Aqui eu vou falar sobre conexão. Bom, vamos lá. Cliquei aqui e vai aparecer esses ícones aqui para você aceitar. Você tem que clicar aqui nesses dois ícones, beleza? E você vai aceitar. Pode ser que o seu telefone for um iPhone, pode ser que esteja de uma forma diferente aí, beleza? Ó, já está aparecendo algumas informações aqui. Brasil, que é a nossa região, né? Vou clicar em avançar. Bom, já apareceu isso daqui. Se eu, por acaso, não estivesse em conta, eu teria que, o quê? Fazer um registro, né? Eu teria que vir aqui e criar um registro, ó. No caso aqui, eu posso só entrar direto. Por quê? Eu coloco meu e-mail e uma senha. Não precisa ser a senha do meu e-mail, tá? Pode ser uma outra senha qualquer aí. Agora, se você não tem nenhum registro, você vai clicar aqui, ó, em criar conta. Tá certo, ó? Ou você pode tentar entrar com a conta do Google também. São as alternativas. Eu vou colocar aqui agora o meu e-mail e vou colocar a minha senha e entrar aqui no aplicativo. Olha aí, pessoal. Já entrei. Apareceu aqui, ó. Ativar a sincronização. Ok. Você pode clicar aqui em ok. Já entrei no aplicativo. Certo? Bom, agora é o seguinte. Quero pedir um favor pra vocês aqui também. Esse vídeo precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? O YouTube precisa entregar esse vídeo. Então, pra isso, o que eu preciso que vocês façam? Deixa um like no vídeo. Não paga nada. Ajuda a gente pra caramba. Tá certo? Se você gostar da nossa explicação, se inscreva no canal. A gente tá sempre aqui ajudando as pessoas a comprar os smartwatches, né? A sincronizar, conectar da forma correta, a utilizar. E aciona o sino aqui abaixo de notificações. Beleza? Bom, pessoal. Então, ok. É isso. Aí, aqui em perfil, eu recomendo que vocês preencham os dados de vocês. Porque como ela é uma pulseira esportiva, né? Você vai colocar aqui seu gênero, a sua altura, peso, frequência máxima cardíaca. Se você tiver um problema cardíaco. Então, você vai definir isso aqui de acordo com as suas informações. Tá certo? Aqui, ó. Em dados de terceiros, é onde a gente vai sincronizar com o Strava. Então, você vai clicar aqui. Você precisa ter uma conta com o Strava já, pessoal. Eu vou desconectar aqui pra vocês verem como que funciona. Eu vou clicar aqui em conectar. Como eu já tenho a conta no Strava com o meu e-mail login, automaticamente vai aparecer isso aqui. Então, eu posso clicar aqui, ó. Em fazer login com o Google. Que automaticamente já vai fazer. E eu vou clicar em autorizar. Pronto. É isso. Beleza? E aí, você não precisa desconectar mais. Além disso, ela sincroniza com o Sunto, Google Fit e Apple Health pra quem tem iPhone aí. Bom, aqui nós temos outras coisinhas de configurações, né? Por exemplo, notificações. Mas eu não vou mostrar isso aqui ainda não. Porque dá pra gente fazer em outro local, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. E aqui, se tiver a versão dela, quando você compra, geralmente tem ali atualizações. Você deve verificar se tem atualização, pessoal. É, porque se ela não tiver atualizado, ela não vai funcionar corretamente. E detalhe, quando vocês forem conectar, atualizar, sempre com bateria no mínimo 50%, porque consome muita bateria. Bom, pediu aqui pra mim ligar o Bluetooth do meu telefone, que não estava. Vai pedir aqui uma série de permissões. Eu vou permitir tudo. É automático. Ó, pediu aqui pra conectar. Ok. Esse aplicativo, ele é utilizado por vários smartwatches da Xiaomi. Inclusive o Redmi Note 3, a Mi Band 7 Pro. É o mesmo aplicativo. Então, já tá até conectado aqui. Mas eu consigo conectar outro. Então, eu vou clicar aqui no mais. E eu vou ler o QR Code. Vou clicar aqui em permitir. Durante o uso do app. Vai abrir aqui o leitor do QR Code. Então, eu vou apontar aqui. Ó. Pronto. Neste momento, vai aparecer essa telinha. Eu vou clicar aqui no ícone azul. E vou clicar em parear. Dessa forma. Bom, já fez o pareamento. DG deu erro no meu. Faz novamente. É comum. Dá erro ir no início. Bom, vamos lá. Apareceu essa telinha. Eu vou clicar aqui em configurações. Isso aqui, pessoal. É importante vocês ficarem atentos. Porque se vocês não ativarem certas coisas aqui no início. Pode ser que dê erro. Isso aqui são informações comuns. Então, você pode às vezes clicar em continuar aqui. Beleza? Ó. Deixa eu colocar o telefone aqui. Para a luz não atrapalhar vocês. Ó. Então, apareceu isso aqui. Next, né? Que é prosseguir. Prosseguir. Dó. Beleza. Aqui, pessoal. É onde já pode ligar as notificações. Aqui estão todas as notificações. No caso, eu não quero todas. Eu quero algumas. Então, eu vou definir. Vai aparecer essa página. Pode ser que no iPhone apareça de forma diferente. Então, isso aqui é onde estão todos os meus aplicativos do meu celular. Ó. Todos. Então, está aqui o Mi Fitness. Eu vou autorizar que ele trabalhe aqui no meu telefone. Feito isso, eu posso voltar. E agora sim, eu vou ativar as notificações que eu quero, ó. Então, aqui estão todos os meus aplicativos, né? WhatsApp, WhatsApp Business, Instagram, bancos, Mercado Livre, para quem trabalha com Mercado Livre. Músicas, rastreamento de mercadorias. Enfim, você vai ligar aqui o que for interessante para você, tá? E aí, de acordo com cada pessoa, certo? Ela notifica de tudo. Tanto WhatsApp quanto Facebook. Não responde mensagens, tá? Ó. Vai aparecer isso aqui. Você vai permitindo tudo. Ó. Daqui a pouco vocês vão ver uns testes aqui. Beleza. Clica aqui em definir. Ó. Já mudou aqui para Mi Band 8 Pro. Ok? Beleza? Eu vou clicar nesse xizinho para fechar isso aqui. Aqui é onde nós colocamos as telinhas, né? Então, ela tem aqui algumas whatfaces que a gente pode trocar, né? Olha só. Tem muitas whatfaces aqui já. E aqui tem outras whatfaces também. Então, se você quiser alguma whatface dessa, é só você clicar aqui, ó. E clicar em aplicar que ela vai vir para cá. Não tem segredo, tá? Bem fácil, bem tranquilo de fazer. Sossegado, tá? Aqui tem outras whatfaces, tá, pessoal? Vai só clicando aqui que elas vão abrindo, ó. Certo? Então, aí também é bem fácil só vocês ir mexendo. Aqui, notificações de aplicativos, é as notificações. E aí tem um detalhe importante. Receber apenas quando o telefone estiver bloqueado. Você não ativa isso aqui. Porque senão só vai notificar quando o seu telefone estiver bloqueado. Então, deixa dessa forma, tá? Ligar a tela. Para quê? Quando você receber uma notificação, ela vai acender a tela. Se você quiser, você deixa ativado. Sincronizar todas as notificações e personalizadas. Nós já fizemos isso anteriormente. Chamadas, né? No caso aqui, ela só notifica de chamadas, tá? Você pode até responder por umas mensagens pré-definidas aqui, né? Respostas rápidas. Se você quiser, você pode adicionar aqui, tá? Se você não quiser, você deixa do jeito que tá aí. Tranquilo? Esse alerta aqui, pessoal, tocou aqui. Três segundos vai tocar aqui. Então, se você quiser, você deixa. Permissões de segundo plano. Para quê? Para que o telefone, o aplicativo fechado funcione aqui. No meu já tá tudo automático, certo? Alarmes, lembretes de tarefas. Então, você pode adicionar algumas tarefas aqui, ó. Para ela te lembrar, certo? Como se fosse uma agenda aí. Vamos dizer assim, tá? Vou descartar isso aqui. Porque isso aqui não é muito importante. O clima. Ativa aqui. O clima tá funcionando bem. O meu aqui tá funcionando perfeitamente. Você permite o tempo todo. Pode voltar. Já vai localizar aí o seu bairro, a sua cidade. Ok? Depois, nós temos relógio mundial. Você é besteira. Os relógios de capitais mundiais aí. Se você tiver problemas cardíacos, você pode fazer algumas configurações aqui. Certo? Monitoramento do sono também. Monitoramento avançado, certo? Então, dá para fazer algumas coisas. Não vou ficar entrando, pessoal. Porque senão vai ficar um vídeo enorme. Estou ensinando o básico aqui. Certo? Isso aqui é configurações de... Como se fosse aquele antigo sistema pai, né? Da Xiaomi aí. Que ele vai te dando aí alguns progressos esportivos. Widgets. Você... Widgets são isso aqui, ó. Você rola para o lado. São eles. Então, se eu, por exemplo, trazer isso aqui para baixo, ele vai ficar em segundo plano ali, ó. Certo? Então, é isso. Se você quiser trocar, fica a seu critério. E ordenar aplicativos, né? Os aplicativos dela. Então, ela tem os aplicativos aqui. Tem o menu comé e o menu list. Você pode trocar também. Colocar um em cima, para baixo. O que for mais importante, ó. Quero colocar, por exemplo, corrida lá para cima. Beleza? Vibração. Dá para fazer algumas configurações de vibração aqui, né? Você pode mudar isso também para chamadas, notificações. Encontrar o telefone. Tem Galaxy na tua casa? Tem conta na Amazon? Você pode sincronizar. Você clica ali, certo? Ela não emite som. Ela só tem o microfonezinho aqui para você falar e ela vai responder, ó. E aí, você tem que vincular a sua conta aqui no Mi Fitness, ó. É bem fácil, pessoal. Fazer login com a Amazon, né? Só ir passando aqui. Clicou aqui, ó. Automaticamente, ela já vai fazer o login utilizando a sua conta Amazon aqui nessa pulseira. E aí, você, ó. Começa. Vamos começar, ó. Faz o login. Já é cliente. Meu e-mail. Beleza? Continuar. Eu vou colocar a minha senha aqui, tá? E aí, eu vou fazer o login. Simplesmente isso, pessoal. Não tem segredo, tá certo? Não vou fazer, porque isso aqui já está explicado, né? Então, eu acho que não tem muito segredo mais, não. Então, quem tem, quem quer utilizar a Alexa aí. Bom, atualização, caso tenha, você vai clicar aqui, mas essa já é a última atualização. Lembre-se da bateria aí, sempre está carregada. Aqui já expliquei. Aqui, se você quiser fazer um treino utilizando o GPS do seu telefone. E aqui, onde vai ficar as suas informações de saúde. Então, tudo que você fizer de saúde, de esporte, vai ficar aqui. Por exemplo, aqui tem uma atividade que a gente realizou, tá? E aí, ela vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer o mapinha, vai aparecer as informações, certo? Então, vai ficar tudo armazenado aqui. E aí, se você quiser que sincronize com o Strava, é só você fazer aquele procedimento inicial ali. Pessoal, agora aqui na Mi Band, dá para a gente fazer algumas configurações também. Do tipo, rolando a tela aqui, ó. Esse sensor aqui é para você girar o pulso, ela acender a tela. Tem que estar azul, beleza? Aqui em configurações, nós temos tela, então nós temos o brilho automático. Eu não gosto de brilho automático, eu gosto de personalizar, tá bom? Quanto tempo que a tela vai ficar acesa? Aí você deixa da forma que você quiser. Cobrir para suspender, tela sempre ativada, padrão. É isso, né? Vibração. Você pode também definir aqui vibração, forte, normal ou desativar. Notificações. Ligar a tela, né? Deixamos ali para acender a telinha, beleza? Deixa eu voltar aqui para eu explicar uma coisa para vocês, que é o Always On Display. Isso aqui é o Always On Display, pessoal. Você coloca aqui ativado, ó. Quando ela apagar a tela, vai ficar um ponteirinho, um digital ali. Tem alguns pré-programados aqui. Só que isso consome mais bateria, tá? Então, só ativa se for realmente necessário. Detecção de esportes, caso você queira. Eu não gosto de ativar, porque às vezes a gente está andando para a rua e ela já começa a mostrar. Layout. Layout é o menu. A gente estava naquele menu de grade e ela tem o menu de lista também. E aqui embaixo nós temos aqui a opção de ficar ligado 5 minutos, bateria, né? Encontrar o telefone, ó. Vai ficar vibrando ali, ó. Beleza? Então, aqui é isso. Tá certo? Ó, aqui está o menu lista agora. Show? Se eu rolar aqui, pessoal, ó. Não acontece nada. Aliás, dá alguns dados aqui. Aqueles dados lá que eu mostrei para vocês. Certo? E para baixo aqui as notificações. Ainda não temos. E aqui está o menu com as funções dela, ó. Clima, calendário, tarefas, controle de músicas, né? Então, é bem fácil de fazer a configuração desde que vocês façam aí da forma correta. Agora eu vou passar aquelas dicas para você que ficou aqui até o final do vídeo. Para você resolver os seus problemas aí. Principalmente relacionados à notificação, né? DG, fiz tudo isso aqui, mas não está chegando aqui as mensagens, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que podem acontecer. Conexão de smartwatch 2.2 não é 4. Então, pode ser que você baixe o aplicativo, faça tudo aquilo e por algum motivo você não receba. Então, pode ser problema no seu telefone. Pode ser um truquezinho aqui na Mi Band. Ou pode ser da sua própria rede social. Vamos começar pelo aplicativo. Então, você vai no menu do celular de vocês, seja Android ou iOS. Vai procurar pelo aplicativo Mi Fitness. E vai vir aqui, ó. Notificações. Tem que estar permitido notificações. Se você deixar assim, você não recebe notificações. Beleza? Então, isso aqui é o primeiro passo. Depois, em permissões, vocês vão ver aqui, ó. Se tem alguma coisa negada. Ó. Não permitido. Nada. Então, está tudo certinho. Beleza? Então, aqui está tudo funcionando certinho. Tudo ok. O que vocês vão fazer agora? Pede alguém para mandar uma mensagem para vocês, né? Se não chegar aqui, o que vocês vão verificar aqui na Mi Band, né? Estou falando aqui da Mi Band específico, tá, pessoal? Cada smartwatch tem as suas configurações. A gente vai vir aqui em configurações e notificações. E aqui, ó. Tem um detalhezinho. Notificar apenas quando estiver utilizando. Ou seja, só chega mensagem aqui, pessoal. Se eu estiver com ela no meu pulso. Então, se eu preciso desativar isso aqui, para ela estar ali, por exemplo, e chegar a notificação. Então, se eu ativar isso aqui, ó. Só quando ela estiver no meu pulso que eu vou receber notificações. Beleza? Então, fica essa dica aí, hein? Bom, DG, fiz tudo isso aqui e não estou recebendo as mensagens, né? O que acontece? Verifica se a sua rede social não está silenciada, né? O pessoal silencia aí, por exemplo, o grupo de WhatsApp. Silencia alguma pessoa para não chegar no telefone. Consequentemente, não chega aqui. Então, isso acontece muito com o WhatsApp, principalmente. Então, às vezes, você fez tudo isso aqui e não está recebendo aqui as suas notificações por causa desse detalhezinho aí. Bom, pessoal, passei para vocês aqui um resumo geral, tá? Para que vocês façam conexão. Certo? Olha lá, chegou a mensagem. Mensagem aqui, tudo certinho. Beleza. Não tem erro. Inclusive, aparece ali um emojizinho. Lembrando que não tem como a gente responder notificações. Apenas visualizar. Então, isso aqui, pessoal, é o arroz com feijão. De uma configuração aqui na sua Mi Band 8 Pro versão global. E aí, é claro, se apareceu um outro problema aí, tem que entrar mais detalhes para a gente ver o que pode estar acontecendo, ok? Se quiser comprar esse aparelho com a gente ou outros, nós vendemos para todo o Brasil com assistência e garantia por três meses. Os nossos contatos vão estar na descrição do vídeo aqui. Aqui em cima, o nosso Instagram. Show de bola? No mais, pessoal, te peço agora para você nos ajudar deixando um like. Muito importante esse like. Se inscreva no canal de Gexplique se gostou da explicação. E ative aqui abaixo o sininho de notificações. Porque quando a gente lançar os novos vídeos, vocês serão aí rapidamente notificados. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Valeu e tchau!